Você está pronto? Are you ready? Estou indo. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Deixe-me falar. Let me speak. Let me speak. Let me speak. Quem se importa? Who cares? Who cares? Who cares? Faça novamente. Do it again. Do it again. Do it again. Desejo estar aí. I wish to be there. I wish to be there. I wish to be there. Está tudo bem. It's okay. It's okay. Cuide-se. Take care. Take care. Take care. Eu vou para a cama. I'm going to bed. I'm going to bed. I'm going to bed. É bom ter você aqui. It's good to have you here. It's good to have you here. It's good to have you here. Eu preciso ir para casa. I need to go home. I need to go home. I need to go home. Eu me sinto bem. I feel good. Precisa de alguma coisa? Do you need anything? Do you need anything? Do you need anything? Por enquanto. In the meantime. Custe o que custar. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Por favor, ligue para mim. Please. Call me. Please. Call me. Please. Call me. O que tem para o café da manhã hoje? What's for breakfast today? What's for breakfast today? What's for breakfast today? O que você gostaria para o jantar? What would you like for dinner? What would you like for dinner? What would you like for dinner? Sem chance. No way No way No way Que horas são? What time is it? What time is it? What time is it? Tenha um ótimo dia no trabalho Have a great day at work Have a great day at work Have a great day at work Eu adoraria I'd love to I'd love to I'd love to Eu não tenho certeza I'm not sure I'm not sure I'm not sure Que dia bonito What a nice day What a nice day What a nice day Vai com calma Take it easy Take it easy Take it easy Revisar To go over To go over To go over Desafio Agora irão aparecer algumas frases Que pronunciamos aqui na aula E você terá que pronunciar Cada uma delas Três vezes Vamos lá? To go over Hoje Eu não tenho certeza Não tenho certeza Vai com demais Cooperos Vai com Obrigado Muito bom Eu vou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto